A gente é o que a gente faz e sendo assim será sempre mais. Meu nome é David Bacelar, atual diretor do Sindicato Bahia, sindicato esse dos petroleiros e petroleiras, que sempre foi vanguardista no movimento sindical petroleiro e também no movimento sindical de âmbito nacional, que ajudou na democratização do país, na mudança do Brasil com a eleição do nosso companheiro Lula como presidente dessa nação a partir de 2003 e que ajudou em uma série de transformações sociais junto com os demais movimentos sociais do nosso país. A proposta que trazemos aqui para os companheiros e companheiras da categoria petroleira e da classe trabalhadora é de que nós, a partir desse momento, estamos aí fazendo uma grande parceria com a SESI, a Coordenadoria Ecomênica de Serviços, organização essa que abarca uma série de projetos sociais que tem transformado vidas em todo o Brasil. São mais de 11 mil projetos sociais já coordenados pela SESI em todo o Brasil e mais de 2 mil projetos sociais aqui na Bahia. Então, essa parceria, estabelecendo aí esse vínculo entre a SESI e o Sindicato Bahia é de suma importância para que nós demonstremos, sim, essa capacidade de sermos mais cidadãos, um sindicato que olhe para a sociedade, que olhe para o seu próximo, transformando vidas junto com a SESI. Então, convidamos a você, petroleiro, petroleira, tanto da ativa quanto aposentada e pensionista, que a partir desse momento esteja conhecendo mais a SESI, se tornando, mais do que isso, se tornando um amigo, uma amiga da SESI, para que você possa contribuir com os diversos projetos sociais que existem aqui na Bahia e contribuir de que maneira? Contribuir com os seus talentos, contribuir com as suas competências, contribuir com aquilo que você adquiriu ao longo da vida, que pode ser o seu conhecimento, as suas atribuições, as suas habilidades e também com aquilo que você conquistou financeiramente através do seu trabalho. Então, os companheiros e companheiras da SESI estarão convidando vocês para conhecer melhor essa grande instituição e acreditamos que a partir de agora, com essa parceria entre o Sindicato Bahia e a Coordenadoria Ecumênica de Serviços, nós estaremos mobilizando mais a sociedade e ajudando, sim, a transformar cada vez mais vidas em toda a nossa Bahia e em todo o nosso Brasil. Olá, companheiros, uma saudação a todos os militantes sindicais, militantes do movimento social. É um prazer estar aqui dando esse depoimento para vocês da importância da Coordenadoria Ecumênica de Serviços, a SESI, que tem um longo histórico de belos serviços prestados em defesa do movimento social, do movimento sindical e das causas populares. Como todos vocês sabem, nós que fazemos parte do movimento sindical, do movimento social, historicamente, temos um papel importante no Brasil, como em toda a sociedade moderna e organizada, de mobilizar os mais diferentes estratos da sociedade em busca de melhorias para os trabalhadores, para o povo, buscando sempre a igualdade de oportunidades, a melhor distribuição de renda, a melhoria dos serviços públicos, sempre na busca de uma sociedade justa e igualitária. Portanto, nós do movimento sindical, seja dos sindicatos e outras organizações, como também dos companheiros do movimento social, temos a importância fundamental para o nosso país e, ultimamente, graças a esse trabalho que nós temos realizado, com o apoio da SESI, temos avançado em muitas questões importantes para o nosso povo. Queria também saudar a parceria que o nosso sindicato, o Sindicato dos Petroleiros da Bahia, com a qual eu sou coordenador, neste momento, está fazendo com a SESI. A expectativa que nós temos nesse convênio é ajudar a SESI a divulgar o seu trabalho e fazer com que os trabalhadores petroleiros, associados ou não ao nosso sindicato, entendam a importância da SESI e façam doações, contribuições, para que a SESI continue a fazer o seu trabalho de atendimento às diversas camadas sociais, desenvolvimento de campanhas, sempre na busca do bem comum e da melhoria da nossa sociedade. Eu conheço a SESI há muito tempo. Nas últimas três, quatro décadas da minha vida política, sempre tive relação com a SESI. A SESI sempre apoiou, incentivou, deu suporte a diversos movimentos sociais. Eu que sou oriundo desses movimentos, sou militante do movimento negro, militante do movimento sindical, de associações de bairro, fundador da CUT. Sempre nesses momentos a SESI teve uma presença muito significativa. Enfrentou a ditadura, os momentos mais duros da nossa vida política no Brasil. Lutou por democracia junto conosco. Portanto, acho que é muito importante continuar apoiando a SESI e recebendo o seu apoio também. Então, eu me dirijo aqui aos petroleiros, sou petroleiro, sou petroleiro, fui dirigente desde o Sindicato dos Petroleiros e acho importante que a nossa categoria, que tanto lutou em defesa da Petrobras, em defesa da democracia, dê o seu apoio à SESI com uma parceria muito importante para continuar a luta, para transformar o Brasil. Eu me considero amigo da SESI e do Sindipetro. Sou amigo das duas entidades distintas e complementares entre si. Há uma direção nova no Sindipetro, muito atuante, muito combativa, muito inovadora, que tem o companheiro David como seu coordenador ou presidente, se quisermos chamar assim. Portanto, são duas entidades muito próximas da minha vida, já de algum tempo. E eu creio que uma parceria entre a SESI e o Sindipetro é uma parceria que promete render frutos. Creio que ao Sindipetro interessará bastante ajudar a SESI e ser, por ela, ajudado. Tem convicção disso. Não só a diretoria, que creio poderá estabelecer parcerias mais diretas com relação àquilo que o sindicato faz, não só a diretoria, como o conjunto dos associados do Sindipetro. Eu, portanto, queria dizer isso. A SESI e o Sindipetro poderão, além daquilo que já fizeram, a partir daqui, fazer uma parceria mais consistente, uma parceria que assegure frutos, tanto para a SESI, que, volto a dizer, é uma entidade preocupada essencialmente com a melhoria das condições de vida do nosso povo, que já estabelece uma parceria efetiva com a Petrobras, e tanto para a SESI quanto para o Sindipetro, que se aproveitará bastante da grande qualidade da SESI, do conhecimento adquirido da SESI na relação com os trabalhadores. Assim, eu convido a todos os trabalhadores, a todas as trabalhadoras, essa imensa rede do Sindipetro para ser parte, fazer parte da rede de amigos da SESI. Este é o momento fundamental para a SESI. Ela precisa de uma rede ampla de amigos nesta fase que ela está vivendo. Vai se transformar cada vez mais numa entidade sustentada, garantida por essa rede de amigos. A minha história de vitória começa aqui no segundo andar desse prédio. Vem aqui, eu vou mostrar para vocês. E aí, galera, como é que está? Bem! E esse vestibular esse ano? Eu me preparo, velho. Isso aí! Ter acesso à universidade para o jovem negro faz parte de uma possibilidade de liberdade social. Estar no curso de Nutrição da UFA para mim representa muito, representa uma conquista muito grande minha, pessoal minha, e também de todo o movimento negro, no caso. A SESI, hoje, como uma parceira fundamental na construção, realmente, de uma sociedade onde, de fato, a gente reconheça e faça favorecer as diversidades, as diferenças. A gente é o que a gente faz. Contribua com a SESI. A gente é o que a gente faz. E sendo assim será sempre mais do que o mais um, mais um, mais um.